Onde eu posso trabalhar como um programador? Meu nome é Thiago Faria e eu vou te dar aqui algumas dicas de oportunidades que existem por aí onde você, depois que você se tornar um programador, você pode correr atrás para trabalhar para agarrar aí uma dessas oportunidades, certo? Então, a primeira oportunidade que eu vou te falar é que você pode trabalhar, depois que você se tornar um programador, você pode trabalhar em uma empresa de consultoria de TI. E como que é uma empresa de consultoria de TI? Você trabalha para resolver problemas dos clientes dessa consultoria. Então, você vai ter contato com empresas de vários segmentos. Por exemplo, você vai ter contato com empresas do ramo farmacêutico, telecomunicações, varejo, atacado. Isso é legal porque você acaba aprendendo sobre várias áreas de negócio, além de programação. Você tem contato com muitas pessoas, você vai fazer um networking muito grande com esses clientes também. Os prazos geralmente são apertados nesse tipo de empresa, é projeto atrás de projeto, mas é um tipo de trabalho muito gratificante, principalmente se você gosta de aprender, de estudar, de aprender, porque você tem que estar sempre estudando. Na verdade, na área de TI, na área de programação, a gente tem que estar sempre estudando, mas a consultoria, ela te exige mais ainda disso, tá? E é bom dizer também que se você trabalha como consultor, como um programador em uma consultoria, onde você desenvolve projetos para clientes, resolve os problemas dos clientes, e você é uma pessoa boa, você pode ser muito valorizado por isso, porque os clientes, na verdade, o que eles querem são pessoas que resolvem problemas, né? E não que criam mais problemas para eles. Você também pode trabalhar em uma software house, que é uma empresa que desenvolve o seu próprio produto de software. Então, por exemplo, tem uma empresa que vende um produto para supermercados, um software para supermercados, um software para posto de combustível, algo assim. Você pode trabalhar nessa empresa desenvolvendo, dando manutenção nesse produto, e talvez até desenvolvendo novos produtos para essa empresa. Pode ser que você tenha um ritmo de trabalho mais tranquilo, você tem que tomar cuidado para não ficar estagnado em uma tecnologia, pode ser que tenha empresas aí usando tecnologias muito antigas, então você tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas é muito legal você trabalhar nesse tipo de empresa também, porque você pode conhecer bastante sobre uma determinada área, se tornar um especialista e crescer bastante dentro dessa empresa. Você também pode prestar um concurso público e trabalhar para o governo, principalmente o governo federal, que tem ótimos salários, geralmente ele paga bem e às vezes até acima da média do mercado privado. Dependendo de onde você trabalhar dentro do governo, vai ser bom porque você vai estar trabalhando com tecnologias sempre atualizadas, o governo investe em treinamentos, você também pode trabalhar em médias e grandes empresas. Geralmente empresas, a partir de um certo tamanho, elas possuem equipe própria de programadores e de analistas dentro da empresa, porque elas entendem que a TI é um investimento, faz parte da estratégia da empresa. Então, por exemplo, você pode trabalhar numa grande empresa de atacado, lá dentro vai ter uma equipe de TI e você pode trabalhar ali dentro ganhando um bom salário, porque empresas grandes, elas conseguem te pagar talvez um pouco melhor. Você também pode trabalhar em uma pequena empresa. Quando você trabalha em uma pequena empresa, talvez você vai ser a única pessoa da área de TI, ou talvez você vai ter mais um colega ou outro, então assim, uma equipe bem mais enxuta, tá? E uma coisa legal, que aí depende também da sua avaliação, é que você não vai fazer uma coisa só, você não vai só programar, às vezes em uma tecnologia, você pode ter que programar em outra tecnologia, ou às vezes você que é um cara de back-end, vai ter que trabalhar também com front-end, ou vice-versa. Pode ser que você tenha que trabalhar com infraestrutura, a parte de servidores. Então assim, é legal, porque você acaba tendo que aprender sobre outras áreas. Se você quer ficar mais focado em uma determinada área, ah, eu quero ser só o back-end. Pode ser, não é sempre, mas pode ser que não seja o ideal para você. Mas se você gosta de aprender mais coisas, é legal, porque vai ter uma equipe mais enxuta, e você vai ter que aprender sobre essas outras coisas também. Você também pode trabalhar em uma startup de tecnologia. Startups são empresas pequenas, em estágio inicial, que tem uma ideia que tem potencial de escala, de crescimento muito grande. O legal de trabalhar em startups, é que geralmente elas têm um ambiente inovador, é divertido trabalhar nesse tipo de empresa, equipe muito engajada, os sócios geralmente participam da operação da empresa, eles também estão ali ou programando, ou trabalhando nas áreas de negócio, e você pode aprender muito. Uma startup dando certo também, você tem a oportunidade de crescer de uma forma que talvez você não teria em outros tipos de empresas, porque você está ali desde o início, você vai ser valorizado por isso, você vai conhecer bastante sobre o produto dessa startup, então pode ser bem interessante trabalhar em uma startup também. Uma outra possibilidade, se você pensa em não morar mais no país, no Brasil, ou pelo menos sair por um tempo, você pode mudar para um outro país, e trabalhar com programação, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, etc. É uma possibilidade real, várias pessoas fazem isso, mas não é tão simples assim, porque para você conseguir chegar em uma empresa no exterior, você tem que ser muito bom. Então, antes você tem que ter experiência aqui no Brasil, para depois você mudar de país e trabalhar em outra empresa, porque se a empresa está contratando pessoas de fora do país dela, é porque lá está escassa de profissionais, ela não está achando profissionais bons naquele país, e está buscando em outro. Então, é lógico que ela não vai querer buscar uma pessoa que está começando, ela vai querer buscar uma pessoa mais experiente. Mas você deve pensar nisso, porque é uma possibilidade real, que pode ser que, se você está começando agora a programar, pode ser que daqui a alguns anos você chegue a ter condições, de estar morando em outro país. É lógico que eu não preciso nem falar, que você precisa, nesse caso, falar um outro idioma, principalmente o inglês, senão não tem como você ir para outro país falando só português. Eu não sei que você vá para um país como Portugal. Uma opção também é você encontrar um trabalho remoto. Você pode trabalhar para uma empresa de um outro país, ou até mesmo do Brasil, e continuar na sua cidade. Às vezes você mora no interior, não quer sair, quer continuar perto da família, dos amigos, a sua cidade tem um custo de vida baixo. Você pode continuar aí, desde que tenha uma internet boa, você pode continuar aí na sua cidade, e prestar serviço para outra empresa, em outro país. Por exemplo, você poderia ser contratado por uma empresa dos Estados Unidos, se adequar ao fuso horário deles, e trabalhar da sua casa, ganhando em dólar, e gastando em reais, o que é melhor, você ganha em dólar e gasta em reais. Então, existe essa possibilidade, é real, mas, de novo, você vai ter que saber inglês, claro, trabalhar para uma empresa de fora, e você vai ter que ser muito bom também, porque a empresa não vai confiar, contratar uma pessoa remota, se essa pessoa não tem tanta experiência assim. Então, por isso, você tem que se capacitar cada vez mais, para conseguir chegar em um nível desse. já trabalhar de forma remota no Brasil, já é um pouco mais fácil, às vezes você mesmo sendo iniciante, você já consiga, então, se você é iniciante, pode ser uma possibilidade muito mais próxima da sua realidade, mas você tem que ter bastante disciplina, para trabalhar em casa. Nós mesmos, da AlgaWorks, a gente trabalha em casa, a gente é uma empresa, uma pequena empresa, onde todas as pessoas que trabalham com a gente, ficam em suas próprias casas. Então, várias empresas, principalmente as pequenas, já estão adotando essa forma de trabalho, mas as grandes empresas também, já estão começando, a ver que, pessoas trabalhando em casa, elas produzem mais, elas são mais felizes, gastam menos tempo no trânsito, a empresa tem menos custos, porque os custos de escritório, são diminuídos, com esse tipo de trabalho, então, é uma coisa que só vai crescer, e sendo programador, é uma profissão excelente, para você trabalhar de casa, ou não só de casa, mas de qualquer lugar do mundo, você pode inclusive trabalhar viajando o mundo, se a empresa permitir que você fique viajando, não tem nenhum problema. Você também pode escolher, trabalhar como autônomo, ou seja, como freelance, você, pega projetos, encontra projetos na internet, ou na sua cidade mesmo, e trabalha nesses projetos, você mesmo sozinho, desenvolve, entrega para o cliente, esse cliente vai gostar do seu trabalho, porque você tem que ser um bom programador, entregar um produto que agrega valor, para aquele cliente, ele vai indicar para outro, esse outro vai te contratar, então, você pode também ser um freelancer, e ter uma renda até melhor, se você for uma pessoa, que consiga fechar com novos projetos, sempre, e consiga entregar com qualidade, produtividade, você pode ter uma renda até melhor, do que trabalhando, para os outros, em uma empresa, sendo contratado por uma empresa, é uma possibilidade também, ou ainda, você pode abrir o seu próprio negócio, ser um empresário, onde você vai contratar, os seus funcionários, os programadores, e funcionários da área administrativa também, e ter a sua empresa, por exemplo, você pode ter uma empresa, com 10 funcionários, e você vender, a mão de obra, desses funcionários, para desenvolvimento de projetos, sob demanda, ou ainda desenvolver um produto, então, você pode trabalhar com serviços, ou produto, desenvolver um software, pronto, ou seja, ser um dono, de uma software house, onde você cobra, mensalidades, dos seus clientes, então, por exemplo, você cobra lá, 500 reais, de mil clientes, 500 reais, de 100 clientes, e você tem um negócio, lucrativo, onde você é o dono dele, e, claro que, para começar esse negócio, sendo programador, é muito mais fácil, porque você pode começar, com uma equipe menor, e crescendo, à medida do tempo, quem sabe, depois no futuro, você nem programa mais, ou, se você gosta de programar, continue programando, e contrata pessoas, para a área de gestão, para você continuar fazendo, o que você gosta, que é programar, bom, você viu então, que existem várias oportunidades, que a gente, como programador, pode, pode conseguir, é lógico que, eu falei aqui, não são todas, as oportunidades possíveis, eu tenho certeza, que existem várias outras, que eu não falei nesse vídeo, mas, que eu me lembrei, essas foram as principais, programação, programador, é um tipo de profissional, muito escasso no mercado, então, se você quer se tornar um programador, eu tenho certeza, que vai ser, muito bom para você, mas, para isso ser bom, você tem que investir, no seu conhecimento, você tem que correr atrás, e não perder tempo, trabalhar bastante, estudar bastante, e se você está começando, a programar, eu vou deixar, um ebook, ou se você não começou, mas quer começar também, vou deixar um ebook, o link de um ebook, que a gente escreveu, ele é totalmente gratuito, você vai clicar no link, e vai baixar um pdf, desse ebook, você vai ter, só colocar seu e-mail, porque a gente manda, o pdf por e-mail, é totalmente seguro, não tem nenhum problema, você coloca seu e-mail, e a gente vai mandar, o pdf, desse ebook, de lógica de programação, com a linguagem Java, então é um livro, para você, que quer aprender, a programar, ou quer aperfeiçoar, um pouco mais, a sua programação, sua lógica de programação, só para te avisar, que Java, é a linguagem, mais usada no mundo, é uma linguagem, muito poderosa, onde você pode desenvolver, softwares, com muita produtividade, qualidade, e também, se você procura um emprego, é uma linguagem, que vai te empregar, com um bom salário, se você for, um especialista, for uma pessoa, boa em programação, isso te garante, um bom salário, e sempre tem vagas abertas, na verdade, faltam programadores, nessa linguagem, então o livro, a gente usa, a linguagem Java também, para te ensinar, a lógica de programação, mas caso você, queira usar, uma outra linguagem, não tem problema, você pode aprender, lógica de programação, pelo livro, e depois mudar, para outra linguagem, sem problema algum, o livro, ele é focado, em lógica de programação, certo? Bom, é isso aí, eu espero que você, tenha gostado desse vídeo, não esqueça de comentar, deixa algum comentário aqui, se você enxerga, alguma outra oportunidade, nessa área de programação, compartilhe aqui, com a gente, nos comentários, curta esse vídeo, assine o nosso canal, aqui do YouTube, ou curte a nossa fanpage, aí do Facebook, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos, tenho certeza, que eles vão gostar também, de ver, quantas oportunidades, a gente como programador, pode ter, talvez eles até, se tornem programadores, vocês podem aí, trocar, várias ideias, como programadores, é sempre bom, a gente ter amigos, para conversar sobre programação, certo? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.